Rádio Web, Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques, olha só pessoal, estamos aqui na BR-287, no viaduto aqui, que dá acesso aqui a Rua Maranhão, a Teneves e o Parque Pinheiro, onde a gente fez aí um vídeo essa semana falando sobre esse lixo aqui que tinha aumentado, e hoje a gente recebe uma mensagem aí que tinha equipes trabalhando aqui para retirar esse lixo, lembrando que a gente está aqui só exigindo o nosso direito, até porque a dengue está se alastrando na nossa cidade de Santa Maria e isso aqui era preocupante, isso aqui era preocupante, então chega a informação para nós, tinha equipes trabalhando aqui e qualquer cidadão pode denunciar, descarte irregular de lixo, isso aqui prejudica a sociedade, prejudica as pessoas, lixo em lugar não adequado, e a gente está mostrando para vocês que está sendo limpo aqui, depois da gente fazer um vídeo aí, lembrando que esse vídeo é para ajudar, é para resolver, acabar com esse problema de lixo, e equipes aqui, provavelmente equipes da prefeitura, estão aqui resolvendo esse problema, se você vê algum descarte irregular de lixo em algum lugar, denuncie gente, denuncie, porque esse descarte irregular de lixo, ele prejudica a saúde das pessoas, lembrando que a dengue está aí se espalhando em Santa Maria, meu irmão, é da prefeitura? É da prefeitura? É equipes da prefeitura gente, equipes da prefeitura fazendo trabalho, onde a gente fez uma chamada aí essa semana, devido a esse lixo aí, esse lixo aí como eu falei, a dengue está instalada já em Santa Maria, e está aí muita gente infectada com a dengue, e a dengue, a tendência esse verão, tem muitos casos de dengue, já tem alerta aí, de possível dengue em vários bairros, então gente, vamos se cuidar, se você vê descarte irregular de lixo, ligue para a prefeitura, ligue para, se for na BR 158 ou na 287, ou em qualquer BR, ligue para a PRF, avise gente, avise, porque esse lixo aí gente, ele vai prejudicar você cidadão, seu filho, sua mãe, seu pai, seus parentes, porque pode causar dengue, o que vai acontecer? Os mosquitos, cria mosquitos no meio desse lixo, tá gente? Então vamos se cuidar e vamos denunciar gente, vamos denunciar para o bem de todos, tá gente? Está aí a gente fez uma reportagem a semana passada e está aí o resultado, está aí o resultado, equipes da prefeitura estão aí resolvendo, eu vou deixar um textinho na descrição para vocês aí, onde a gente recebeu aí a informação que tinha equipes trabalhando aqui, e a gente vai deixar um textinho para vocês aí, como proceder, quando você vê descarte irregular de lixo. E a prefeitura municipal de Santa Maria, a prefeitura municipal de Santa Maria, vai colocar lixeira nas paradas de ônibus, tá gente? Vai colocar lixeira nas paradas de ônibus, para você que estiver ali consumindo algum produto, não largar o lixo no chão, largue no lixo, tá gente? Vamos se cuidar, compartilhem essa live para amigos e parentes, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está cuidando da nossa cidade, esperamos que todos façam o mesmo. Não descarte lixo em lugar não adequado. Olha só, olha só o tamanho do caminhão, olha só o tamanho do caminhão de lixo, olha só, até um colchão tinha aqui, até um colchão tinha aqui, olha aqui, até um colchão tinha aqui, então a gente está, olha só a carga, uma carga inteira, uma carga inteira, uma carga inteira aí, gente, isso aqui, como eu falei para vocês, pode causar dengue, pode trazer mosquito, então vamos ter cuidado, gente, vamos denunciar, olha só, a equipe da prefeitura está aqui nesse local, fazendo a limpeza do local, tá gente? aqui no viaduto, na BR-287, que dá acesso aí ao Parque Pinheiro e até Neves. Leandro Marques, Rádio Web, região E, Santa Maria, trazendo informações para vocês sobre a limpeza aqui na BR-287, onde tinha um lixo aqui acumulado, estava crescendo cada vez mais esse lixo, e onde moradores pediu para nós fazer uma reportagem, e a gente veio fazer essa reportagem, e foi resolvido, foi resolvido. Lembrando que muita gente diz que gritar não adianta, adianta sim, está aí o resultado, está aí o resultado. Quando a gente faz reportagens, a gente faz para melhorias do cidadão, a gente não faz para enfrentar nem A e nem B, a gente quer melhorias, a gente quer coisa que seja no seu devido lugar. Aqui não era lugar de lixo, só esse lixo aí, olha aí, olha só, isso aí é uma causa dengue, sem falar no mau cheiro, sem falar nos insetos que criam rato baratas, sem falar que isso aí causa enchente, a gente tem muitas coisas que pode causar um lixo descartado em lugar não adequado. Tá gente, muito obrigado a todos, Leandro Marques, Rádio Web, região é Santa Maria, compartilha essa nossa live para amigos e parentes, para as pessoas saberem que o grito resolve. Está aí, está resolvido. Tá gente, tchau para vocês. Muitos que acham que o grito não resolve, são aqueles que se acomodam, são aqueles que não lutam por uma sociedade melhor, que não lutam por um país melhor, por uma cidade melhor, são aqueles que acham que nós, que fizemos a nossa parte, estamos errados. Muitos pensam que nós somos palhaços, em estar mostrando os serviços públicos, mas cada um pensa do jeito que quiser. Eu penso em melhorias, eu penso no melhor de todos, mas se tem gente que pensa diferente, aí a opinião de cada um. Então compartilha essa live aí, para amigos e parentes, leve essa live aí, para mostrar que o grito resolve sim. Tchau para vocês. Lembrando que a gente só cobra o nosso direito.